E aí Gabriel, boa noite, chegou o cedo, eu acabei de conversar. Tá, deixa eu lembrar o que a gente tava fazendo, porque eu tô uns dias sem jogar essa campanha. Ah tá, a gente tinha destruído aqui a tribo do Khazrak, né, que tava aqui em Camper Bad. A Tsarina teve um pouco de baixas aí pela batalha e pela atrição vampírica, que ela teve que ficar um tempo aí a tomar atrição, né, mas de boa, a gente vai recuperar as unidades dela. Ainda falta pegar aqui Urt Bad e Flensburgo pra destruir o Vlad. Esse exército aqui do Boris, eu acho que ele consegue brigar com essas fatarias aqui, que é um pouquinho mais forte do que a outra lá, né. Então no caso você, amiguinho, você vai vir pra cá. Flensburgo tem 15. Vou pra Urt Bad ainda que a guardação aqui tá pior. Espera aí. A Tsarina, ela vai ficar aqui em Hyper Bad. Pra recuperar o que ela perdeu. Que no caso foi aqui, uma guarda do gelo de Glyph. É... Foi duas Linces. E... O Regimento do Nomado, né. Esse eu vou ter que esperar pra ela recrutar de novo. Mas de resto foi só isso aqui. Sim. Aí, e aí Fritz, boa noite. Esse Boris vai atacar Maremburgo pra gente destruir esses vampiros aqui. Só pegar aqui que tá todo machucado já. A gente tinha atacado a cidade, né. Agora tem o Maremburgo pra gente aí, que beleza. Engenho de Combate a gente já leu. Caça a Vampiros acho que a gente também já leu. Deixa eu ler de novo. Estandarte de Tanavalha. Os regimentos ou hordas que portam a cidade de Tanavalha rasgarão o armadouro do inimigo e penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade. Possibilita ataques despedaçadores e dano por frente da arma mais 8. Vai ser garantida e... As sombras da Devastação destruídas. Perfeito. Doca de Maremburgo. Doca de Maremburgo. Maremburgo não é um lugar seguro para se visitar. Embora as riquezas que transitam por lá justifiquem o risco. Renda gerada mais 200. Renda de tarifas comerciais mais 10%. Produção de recursos comercializáveis mais 5% para toda facção. E crescimento mais 20. Você pode colocar... Força da arma. O outro bóris. Vamos atacar Flensburgo. Aqui não morre ninguém, então pode só pegar a cidade. Kislev. Outra província para mim. Kislev escolhido. Você pode colocar atacar corpo a corpo. Úrica... Úrica Magdova. Coloca pêndulos penumbroso. O pêndulo espectral é invocado pelo mago. Ele balança o afiado com uma lâmina em uma velocidade fatal e atravessa o inimigo. Certo. Dmitri. Tá recrutando ainda, né? Tem um slot livre, Dmitri. Eu tô sem caravana hoje também, né? Minha caravana tinha morrido por Khazrak. Então calma aí que eu vou voltar aqui rapidão. Tira esse daqui. Eu vou mandar uma caravana porque eu preciso de dinheiro. Porque tá em falta o bagulho. Se eu mandar por aqui, tem isso que tem que ser atacado pelo ogro. Então acho que eu vou mandar pra Bretonha porque a gente limpou todo esse norte aqui. Então tá mais de boa pra gente ir até lá entregar, né? Tem uma coisa que eu precisava te contar. Vem nos vídeos dessa campanha. Os índices lendários que você tá colocando que era pro seu senhor, o segundo lá. Que você tá colocando no Boris da caravana. Ih, rapaz, é mesmo? Esse daqui? É que são muitos Boris, né? Você entende? Esse cara aqui é o da caravana. Esse aqui é o senhor lendário. Acho que eu já devo ter trocado os itens, pra ser sincero. Mas o grande livro de grudges... ... resta completo. Criatividade, o que é isso? Não sei o que é. Ah, sim, eu perdi dois senhores de caravana, Gabriel, infelizmente. Gente, a campanha tava agressiva aqui, velho. Obrigado por nós recebemos de 39 meses, Matheus. Volando pelo apoio. Aqui pode colocar mais taxa de pesquisa. Vladimir. Ah, era você, né, Vladimir? O último slot. Na verdade, você não voltou ainda, né? Tá um turno machucado. Tá. Tá. É... Tá, preciso botar uma tamanho Marienburgo, pode ser esse daqui, pra aumentar a reina e a república. Pra aumentar a reina em Marienburgo é o combo perfeito. Daqui a gente pode pegar esses exércitos do Boris, pra ajudar aqui contra a Legião da Cova. Aí a Bretonha fica em paz, pra lidar com qualquer outra coisa que não seja vampiro. Você indo pra cá... Ou enfrentar o fogo. Esse Ludwig, sinceramente, nem sei se eu vou acabar usando ele, né, mas... Acho que eu vou colocar no exército aí depois, como eu falei que ia montar pra ele, né. Deixa eu ver se tem uma coisa nova aqui, tipo macia. Eu tenho umas amizades aqui com o nosso... Amiguinho de Katai. Aliança de defesa, por que não? Já que você tá de aliança com a Miao Ying. Deus me livre de ser amigo do Helmand Gorch, velho. Amizade com o Leonardo. Sim. Me livre de ser amigo do Teatro. Ele promuva seu amigo do Teatro. Eu vou ficar bem... Nem me livre de ser amigo. O que? O que é isso que você tem, enfim? Um sério, após o T-T-A-T-T-A-T-A-T-O. Demônios? O que? Demoraria horrores Mas eu posso fazer capítulo por ilha Também tem bicho que eu não vou ter acesso lá, vou ter que dar uma adaptada Para os monstros do Divinity Mas eu vou ver como é que é, eu não sei como é que funciona esse negócio Só testando para saber Eu acho que eu não vou gastar esse dinheiro não porque eu quero colocar umas construções de Kislev level 5 Então eu vou dar uma segurada Então neste caso é só passar o turno, aqui eu já li tudo isso aqui? Acho que o rio Steer não O estratégico rio Steer forma a fronteira entre os estados antagônicos de Steerland e Talabeckland Dizem que com os eleitores de ambos os lados já duelaram no meio das águas fluviais Claro, tem vampiro, homem-fera, demônio e qualquer outro inferno em volta e os caras estão preocupados em brigar entre eles Clássico do Império Pinsanguinhos acho que eu já li, não Quando o Xamã Goblin Hachnik e seus goblins da floresta saíram dos Pinsanguinhos para assolar Reichland Carl Franz marchou com seu exército e derrotou os invasores em uma batalha turbulenta O êxito fortaleceu o reino de Franz, mas quase lhe custou a vida Aqui acho que não tem mais nada Então podemos passar Qual que é essa missão da Tetu, Bruto? Tem que assassinar o Odor Quem é Odor? Ah, um ogro E gelo de sangue Estar em guerra com a sororidade de Lamia Certo Você já deu uma olhada no negócio do Mal do Mestre? Eu nunca vi, mano Assim, imagino que deve ser você ter uma biblioteca de assets, né? Os objetos ali que você pode usar, essas coisas de assets Objetos, sons, modelos, essas coisas tudo E aí você vai montando o cenário do zero, imagino que seja assim Algo do tipo É que eu acho que ficaria mais legal de... De montar o... Como eu não vou fazer um jogo do meu RPG Porque é uma coisa assim, realmente Muito... Trabalhosa, né? Também não tem nem como fazer isso, porque eu não sei modelar É... Acho que se eu botar em um joguinho assim ficaria mais legal Aí põe como mod lá E quem tiver Divinity quiser jogar, põe pra jogar Por causa do RPG, né? Não tem muita gente, mas... Quem quiser jogar, joga, velho Só uma forma de dar a vida pro universo aí Que eu imaginei Nós, né? 70% meu e 30% de vocês, vai Pra não falar que foi só vocês E aí tio, boa noite, tudo bem? Vocês vão me desculpar pelo meu cabelo hoje Mas é que, cara Eu saí da prova Dei uma leve cochilada Jantei E cá estou Então... Me desculpem, tá? Meu cabelo está lindo Mas eu tô aqui pra jogar videogame Não pra fazer show de beleza Caralho, máquina Para de pilhar a cidade Ocupa, velho Que inferno, mano O maior problema do Império que tem Acho que é isso, velho Eles não pegam a cidade Eles ficam pilhando e saem fora É a nossa responsabilidade Para vanquish o mal Cara, foi bem tranquilo a prova Eu estudei coisa muito além do que eu precisava Pra ser sincero Porque a pessoa fala Ah, estuda matemática Aí fala, beleza Eu vou estudar da quinta série ao terceiro ano Vambora Daí não caiu nem metade do que eu estudei Pra variar Na escola também era assim É, eu também espero, cara O salário tá vindo a calhar agora Porque por enquanto eu tô vivendo de seguro-desemprego A parte boa é que ontem eu jantei de graça, né? Porque ontem eu fui aqui Tava tendo evento aqui na cidade, né? Um negócio chamado aí Burning Fest Que é uma batalha de assadores Tipo, tem várias hamburguerias de food truck Vários negócios de fazer carne do bafo, né? Costela Mano, muito foda o evento, né? E aí eu fui no sábado, né? Com a minha noiva e um dos meus pais Que tava tendo cover do... Teve show nos três dias Foi cês sábado e domingo, né? Aí no sábado teve cover do Charlie Brown E cover do Legião Urbana Eu fiquei pra ver o do Charlie Brown Porque eu já tava lá Legião Urbana eu só fiquei com os meus pais Fiquei fazendo companhia Mas eu não gosto de Legião Urbana Mas, cara, muita coisa pra comer, velho E aí no domingo eu não fui Ontem, no caso Ontem teve cover do Bon Jovi E do Kiss Mas eu não kisi porque eu tava estudando, né? Aí como eu tava sozinho eu falei Ah, vou pedir um jantar, né? E aí pedi um ragazzo Aquelas cinquenta coxinhas lá Cinquenta coxinhas que eles têm Eu obviamente não compro cinquenta coxinhas Mas ia comer uma parte E depois deixar o resto, né? Aí chegou uma caixa mó leve, né? Porque eu já pedi Então eu conheço mais ou menos o peso da caixa Caixa mó leve Aí eu abri Falei, mano, vou contar essa porra, velho Comecei a contar Das cinquenta coxinhas que eu pedi Chegou trinta e nove A caixa tava fechada, tá? Então ninguém comeu no caminho Aí, porra Me tiraram onze coxinhas, velho Fiquei puto Aí entrei em contato com os caras Falei, ô, seguinte Eu pedi cinquenta coxinhas Chegou trinta e nove E aí? Aí eles me mandaram reembolso Beleza, eu jantei de graça Foda-se Meta, é certo esses eventos só depois de infartar Olha, é bem que eu queria, viu tio? Mas... Como eu fui a pé Porque é relativamente perto de casa E do evento até a minha casa Eu ia ter que subir uma subida sinistra Porque eu moro em praticamente morro, né? É... Eu não ia aguentar subir, velho Se eu comece demais Então foi só uns doce mineiro lá Original Que tava muito bom, inclusive Caro pra caralho Mas é muito bom E... Comi um dogão sinistro Que lá marca um Subur de trinta centímetros, velho O bagulho foi louco Mas eu dividi com a minha doida, velho Porque senão... Eu ia morrer Manda uma mensagem no Instagram dos caras lá, Matheus Fala lá Ô, eu quero que vocês venham da minha cidade Vai que rola O evento é muito foda, cara Eu achei muito legal Minha cidade nunca teve esses negócios assim Mas agora que a gente tem parque, né? A gente tá chique Aí... Agora tem estrutura pra fazer, velho Encontro de caravana e emboscada Ahn... Encontro de caravana e emboscada Vamos lá, né? Sempre uma esfera querendo roubar minhas mercadorias, velho Eu acho que uma esfera deve ser a maior potência econômica de mercado que existiu no mundo, velho Porque... Os caras sempre querem roubar minhas muambas, velho Não é possível, velho Deve ter uma feirinha, algum... Toda quarta-feira que eles abrem pra fritar pastel, velho Uma suporte da vida Toda vez que eu vejo isso emboscada eu só lembro daquele meme Caralho! E o cego, velho Os caras todos aqui do lado, ninguém viu nada E o fronte? É... Eu tenho um gigante aqui? Não... Nossa! Um cygore fodeu Calma lá, produção É... Você que tá mais perto vai pegar esse cara aqui Você que tá aqui vai vir pra cá Vai vir pra cá Aí... Vocês... Vai vir pra cá e virar aqui Vocês vai vir pra cá Vocês... Peregrinos Não... Vocês... Rebaio de gores, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Peregrinos Aqui eu não tô vendo nada Então eu acho que eles vão vir pra trás Vocês vão tentar se esconder aqui Atrás dessa... Pedra Capetão vem pra cá General vem pra cá E... Lança granadas Vem pra cá Eu vou explodir esse cara aqui Enquanto aí a gente tá... Se organizando Não tem nem como salvar meu canhá ali, filho Não tem nem como salvar meu canhá ali, filho Nossos cintos são semelhantes! Não se esqueçam! Nossos cintos estão aqui! Para o Grail! Os caras do Ice! Vem cá! Vem cá! Os animais é muito mais difícil. Maravilhão! Não consegui nem chegar no Saigaru. Se representar o On-MO-K spoilers... Sim senhor? Maravilhão! Para o Júlio Pras.. Para o Júlio Pras.. Para o Júlio Pras... Olha lá, ele vai para o Júlio Pras. Descubra o inimigo! A preta para a extensão! Na verdade é vocês que queriam mandar ele. Não tem como ir lá pegar minha artilharia de volta, porque está no meio da bubuca. Opa, um arqueiro perdido aqui. Segura aí, General. A gente já vai resolver a situação. Essas emboscadas estão foda. Os homens feras estão ficando cada vez peritos, mas melhor em fazer emboscadas na gente. Deixa eu tirar você daí que você está apanhando, que você está em montaria ali. Beleza, vim para cá agora. Só explodir esses comédia ali. Segura está quase caindo. Recuo aqui, não quero perder você, bateria de foguetes. Ufa! Pô, homem fera. Está foda, velho. Tá, vamos pegar a reposição aqui que o negócio foi louco. Cara, eu acho o lagosto um prato muito bonito quando ele é feito direito, assim. A apresentação dele, né. Mas eu não comeria nem fudendo porque eu tenho um certo recente com os frutos do mar. Realmente não gosto. Esse aqui a gente já viu também, eu acho. Esse aqui eu vi com certeza. O Vladimir voltou. Onde você está, Vladimir? Você é do exército do Dmitry, então vem para cá. E Dmitry, com o seu exército novo e melhorado, vem descendo para cá. Quem é você? Quem é você mesmo, amigo? Acho que eu estava recrutando uma unidade para alguém. Enfim, não sei. Deixa eu ver se tem algum nome para colocar aqui, porque eu acho que esse cara não está nomeado. Bom, 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 bom. Boyard of Kislev. Boyard of Kislev. Esse aqui vai caber, velho. X, vai caber. Vou colocar só Boris Dmitry Peretschenko. Que é um subtítulo O Inquisidor, mas eu falei que todo mundo vai ter que se chamar Boris, então não ia caber. Vem para cá você, Ludwig. Vem para cá você, Ludwig. Pega mais dois desse cara aqui. É... Dois desses. Pegar bastante coisa de munição para a gente não sair perdendo. Ah, o Henrique está moscando aqui com... Em marcha? Vamos aproveitar e já pegar ele na porrada, então. Não tem aliado, inimigo do Império da Bretonha. Ei, maluco, está moscando, caralho? Vem para cá. Onde está o Kripo? Onde está o Kripo? Traga mais tempo que você morre. Não tem mais aqui. A pose da pedra negra tá mais fácil de atacar. Eu acho que a gente já tinha ganhado algo parecido, não? É, a nossa residência tá 25% nas unidades. Basicamente, nossos homens de Kislev agora são demoras nesses exércitos aqui. Eu acho que a gente já tinha ganhado algo parecido, não? É, a nossa residência tá 25% nas unidades. Basicamente, nossos homens de Kislev agora são demoras nesses exércitos aqui. Zacarias... Vixe, vou lá, a gente tá matando um exército ali, hein? Bom, esses 11 mil dinheiros... Vou colocar esse aqui em level 5 pra liberar os ursinha. Alguns estábulos são ainda maiores e cumprem o propósito de preparar os melhores e mais grandiosos ursos para as futuras guerras. O próximo prazo vai tentar liberar... Praga, em level 4. Ninguém vai me questionar. Kislev foi escolhido. Pior que não dá nem pra... Atacar o Tibete se o exército tá machucado. O Vlad vai fazer uma baguncinha ali embaixo, mas tô descendo ali o Dmitry... Aí dá pra gente resolver a situação. Vai ficar descansando de boa. Você também já fez o que tinha que fazer. Você tá recrutando. Vladimir tá indo pro exército dele. E você... Vem vindo pra cá. Que você vai entregar nesse exército aqui. Lord of all. O que acontece? Ameaça interna ou externa, expulgar a destruição sempre. Tem mais problema, calma aí. Província em primeiro lugar. E agora... Acho que foi. Pô, vocês tão falando de quilo de carne no chat. Eu vou ficar até depressivo aqui, gente. Vamos parar com isso aí, gente. Mestre de caravana. Pode colocar isso aqui pra tentar dobrar a chance em 10%. Pelo menos aqui como é território nosso, dá pra ele repor até chegar lá, né? É tudo território nosso aqui pra cima, né? Cara, vamos pra Barretona então tá seguro. Caralho, lula na churrasqueira, velho. Que nojo, mano. Que nojo! Vamos fazer uma medição aqui. Quanto que tá o quilo do frango aí na terra de vocês, velho? Um quilo de peito de frango. Quanto que tá aí? Atualmente. 22 quilos de frango não, é só um quilo. 22 quilos de frango que você come por alguns meses aí. É, então, aqui também em São Paulo Tá mais barato nesse ponto, velho Que eu me lembre Eu vou jogar na internet pra ver se eu não tô louco Porque o que eu lembro tava bem mais barato aí do que eu tô falando Cadê? É 17 reais na Swift 1kg de peito E da Swift ainda é um pouco mais caro Então deve estar mais barato que isso 14 reais, sobrecoxa Mas em compensação aí deve ser muito mais barato frutos do mar na sua região Do que frango pra gente Pra você aí, né Ifrit Já que sai tudo dessas regiões Área de pesca É, então, teve esse problema da gripe aí, velho Fudeu bastante o mercado de De frango É que, assim, né, velho O Nurgle, ele não tava satisfeito com o frango atual Aí ele falou, porra Se eu colocar um temperinho nesse frango Vai ficar, ó Nice Aí Nurgle pegou uma galinha, naturalmente, né Mergulhou no caldeirão verde De doenças nele Falou, agora tá top Pode mandar Pode vender Aí, infelizmente, a galera não quis, né Não sabe apreciar uma boa Uma boa refeição 9,50, porra 9,50 tá bom, hein Quanto que tá o lítrico do etanol aí Vamos lá Mais uma comparação de bairros Quanto tá o lítrico do etanol na região de vocês Só queria informar aqui que o Torgard Cromson Solou Uma facção de demônios, tá Ele solou uma facção de demônios Eu só mandei ele ir lá e foi, velho Ele tá batendo no Daniel agora Eu sei que varia de posto pra posto, tá Manda um posto qualquer aí Então, né, né Os caras mó frescura, velho Come de tudo Tem cachorro Não quer comer um frango com uma gripe Tá Porra 5,40, velho Nossa senhora 5,40 Realmente é de assustar, velho Porra A sabedoria do caminho Adeus Adeus, facção do passaralho Tá, tizarina Estão ajudando um cerco ali Que Sozinho o rapaz não vai conseguir Aqui Estou em contestar, então não precisa nem lutar Qual que é o site? Dependendo do site é confiável, velho Tem bastante mercado online que vende e entrega de boasas, né Hoje em dia Passa é você, porque a tizarina perdeu mais gente, velho Deixa eu recuperar aí que as lince ali, tadinha As lince, viu uma resolução automática, velho Elas são as primeiras a se jogar Vou botar nevasca pra você Aqui, asa ágil Caça inimigos Mais vida Xamã Vou colocar pra você a maldição de novo Magdova Pêndulo Boris Ataque esse cara aqui Aí o cara mandou a play, né Aparentemente se eu atacarei de novo, não vai pegar reforço Então, sobe daqui E aí, coloco pra você agora Bom, já colocamos tudo de combate, né Então vamos buffar agora as suas infantarias e cavalarias Aqui que buffa os urs? Não Ah, é aqui Vai dar armadura e munição Também buffa a artilharia Você tem duas artilharias, né Pode ser aqui, então Artesãos habilidosos Artesãos que os levitas labutam dia e noite Criando engenhocas para ajudar a repelir as forças do caos Armadura mais oito Pra unidade de trigonal de guerra E grãozinho Taca aqui agora Nem precisa lutar Batalha de guarda e sun aí, fácil Vamos pôr ela ocupar essa belezinha aqui A região é adequada pra gente, então pode manter Tira esse daqui Tira esse daqui Vamos fazer a escavação de ferro Acho que a gente já leu, na verdade Tinha ferro lá em cima Não, Nelly, não tem como Ela ia pegar antes de você, a única Ela vai aparecer pra você Daqui a pouco surge a missão dela 5,40, tá na hora Tá caro, esse ponto de São Paulo tá mais barato Tá, agora a gente ganhou Ao invés de mais oito Mais dez de armadura E mais Dez por cento de munição Pro trigonzinho Pro trigonzinho Pro trigonzinho Pra mim demorou um pouco Pra aparecer também Eu acho que aparece Eu não lembro se é quando você pega Prague Sei lá Prague é muito antiga E conta com uma rede enorme De túneis e câmeras subterrâneas Há grandes segredos guardados Nessas catacumbas Ou se é quando você constrói Essa bagaça aqui Esse daqui Na verdade esse aqui é O segundo nível da missão Mas ela demorou pra aparecer Um pouquinho também Estamos chegando Vlad Aqui pode colocar a guarnição Tira esse daqui Melhora isso Pode tirar esse daqui também Se o Império não cuida A gente cuida Embora esqueça que eu passo pra ele Aqui em Perbede e Kruggenheim Já que ele já tá aí Com a capital Eu não vou Eu não vou Eu não vou Vladimir Vladimir Você vem pra cá Aqui em Kislev O 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 Kislev É muito verdade O Kislev Aqui também. Pode ser os fornos. Fornos grandes geralmente usados pelos oleiros da região. Que levam suas mercadorias para assar antes de vendê-las. Tá, aqui acho que mexe todo mundo. Mestre das mortes. É, quanto mais longe da onde vem a mercadoria vai ser mais caro. Como você está no meio caminho, realmente vai estar a média de tudo aí, Matheus. O Gristos quer fazer acordo comercial comigo, mas ele é amigo do Helma e eu não quero ser amigo do Helma. Mas eu também tenho aqui o Tyrion. Então, fazer acordo comercial com os Elfos realmente vale bastante a pena. Dá bastante dinheiro. Dá para fazer acordo comercial com mais alguém? Minha Crush, por exemplo? Dá. Olá, Crush. Eu sou a flor brilhante da deuda, servindo os deuses. E... não tem mais mercadoria pro resto. Até o Baltasar quer ser meu vassalo agora, porque o Durtho está praticamente finalizando a facção dele. O que? Cara, eu estou quase fazendo aliança com o Império e com a Bretonha militar, jogando os dois precisando do Durtho. E eu acho que pelos encontros que o Durtho está fortalecendo para a gente, eu vou acabar fazendo isso mesmo. O problema é que o Império não está muito afim agora, né? Ele é meio de lua. Ele quer ser meu vassalo, mas não quer ser meu aliança militar. É tranquilo, tranquilo. Quando eu conseguir fazer os dois de aliança militar, a gente manda os dois precisando do Durtho. when a gente manda os dois, e aí, se você vai começar a fazer os dois. A gente manda os dois, a gente manda os dois, a gente manda os dois, a gente manda os dois. Amém. O Katai, pra variar, está na merda, né? É muito engraçado, porque quando eu não conhecia nada dessa parte leste do mapa do Warhammer, né, aí eu comecei a dar uma olhadinha, as coisas que saíram do jogo e tal, nossa, Katai, tem a grande muralha, que não sei o que, sinistra, protege contra tudo que vem do outro lado. Que não sei o que, mas tipo, mano, o problema não está do outro lado da muralha, velho, está atrás dela. Eu não sei nem se a muralha é útil pra vocês quiserem fazer, porque eu acho que fizeram do lado errado, tinha que ter feito na direção do oceano ali, velho. É, foi engraçado esse vídeo aí, Matheus, eu vi lá depois. Eu não tinha visto que ele tinha postado lá no YouTube dele, né, depois eu fui ver. Mas é aquilo que eu falei, né, velho, a galera lá, normalmente os partidos de esquerda do Brasil, eles só vão pra essas CPIs aí pra fazer barulho, né? Eles não vão pra debater, pra tentar entender um lado que não seja o deles. Eles só vão pra fazer barulho, velho, se não for o do hit que eles querem, eles fazem barulho. É triste, mas infelizmente no Brasil é assim, velho. É igual você pegar pra debater com uma pessoa mais alinhada à esquerda, infelizmente eu vou ter que dar uma generalizada aqui, porque eu já vi muitos exemplos na minha vida e nenhum deles fugiu da régua, né? Que, cara, todo mundo que é mais alinhado com esses pensamentos aí, quando ele não sabe o que argumentar, vai partir pra ofensa pessoal pra você. Isso é a coisa mais triste do meu debate. Vou chocar esse aqui pra você, e esse daqui... E pro Dimitri... Não é nem pra ele lutar, né, mas a gente tá com umas contas de acertar com o Vlad aí, velho. Então vou ter que lutar, vamos lá. Ok, temos 2.500 pra gastar em suprimentos pra essa defesa. Eu queria colocar uma parte de exército aqui, inclusive o próprio Vlad já vai estar aqui na linha de frente, quando tá... Do nosso lado, né, o que não é muito legal. É... Bom, pra isso eu posso colocar uma torre... De... Talvez... 1.400 aqui. Aqui eu posso colocar uma barricada. Colocar um Strelts aqui em cima dessa barricada. E daqui de onde vai vir toda essa galera aqui, a gente vai colocar... Os arqueiros aqui pra receber eles, ó. Aí na frente dessa barricada que eu coloquei os Strelts ali atirando, como eles tão numa poção elevada... A gente vai colocar aqui... Os pessoalzinhos daqui. Eles tão vindo aqui com o guarda-tumba, né, isso é a maioria. E a própria Isabela tá ali também. Tá, mas vai ficar essa galera aqui. Segurando a medida do possível. Talvez não seja o suficiente, mas de qualquer forma vamos tentar. E aí, por isso que é muito bom saber que você é odiado pelos dois lados, velho. E aí, por isso que é muito bom saber que você é odiado pelos dois lados, velho. Mas eu sempre me considero um cara mais à direita, velho. Muitos pensamentos. Tá, aqui acho que o esquema vai ser fazer o seguinte, velho. Coloca um Strelts desse lado aqui. Um Strelts desse lado aqui. E aqui a gente poderia colocar... Na verdade tem que fazer um Strelts mais fino. Tipo assim, aqui vai ficar bom. Aí aqui a mesma coisa. Acelera com quatro. E aqui nesse meio a gente coloca uma guarda-crem. Mas a gente coloca ela de um jeito que a Strelts vai se ver que vai atirar um de cada lado aqui. Começa a fazer assim então. Porque senão vai acabar um atirando no outro aqui. Pra não passar o tiro. Deixa assim. Aí se acabar a munição eu troco ali de lugar os caras. Vou deixar um Lanceiro aqui também, porque eles têm Antigrandes. Naquele lado, onde tem um Vanspirito, eu acho. Não. O Vanspirito tá do outro lado. Aqui é a Isabela. Tem cavaleiro aqui. Tá, 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 tá. O Vladimir vai ficar meio que perto da infantaria, né? Porque pode ser que a Isabela tente vir aqui pegar ele. O Dmitry também vai ficar aqui perto, caso ela venha. Minha cavalaria vai ser difícil de usar aqui, velho. Mas, quando eles baterem aqui, se eles ficarem quietinhos ali brigando nessa barricada, eu vou dar uma volta com a cavalaria de frunqueia eles. Minha artilharia vai ser quase impossível de fazer alguma coisa aqui, porque como ela atira com um canhão, ela não vai ter o alcance pra acertar ali. Mas eu vou deixar ela virada pra cá, porque vai que por algum milagre ela decida conseguir atirar aqui, né? Então, vamos torcer. Você vai ficar com a cavalaria aqui, grupo 3. Fica aqui você. E aqui você. Tá. Acho que é isso, gente. Nossa defesa. Minha tem 300 pontinhos aí pra gastar. Talvez... Eu poderia colocar mais uma torre... É que a outra torre fica muito longe, né? Ah, então ia ficar as 300 sobrando mesmo. Não mais dá pra colocar aqui uma... Sei lá, uma barricada aqui, talvez. Só pra falar que tem. Vamos lá. Já tô tomando magia, nem começou. Vamos lá. Vamos, Dmitry. Aqui temos contas a acertar com o Vlad. É, isso é o mais importante, velho. Quando faz merda, você tem que saber criticar, velho. Não tem essa de... Ah, meu lado fez merda, vou ficar quieto e falar que não vai funcionar, né? Não, tem que descer o pau igual, velho. A Isabela tá num estado de chorinho, diga-lhe aqui, velho. Ela existe ou não existe ao mesmo tempo. Então vou deixar ela aí. A Isabela tá num estado de chorinho, diga-lhe aqui, velho. Por favor, não atire na gente, estrega-se. Ah, não, pera. E agora ela desbugou. Tá, vem aqui um anti-grande pra brigar com ela também. Deu de má força aqui. Acho que explodiu, imagina? Pega a Isabela! Pega a Isabela! Pega a Isabela! Tá, cavalaria. Vamo ali pegar aquele arqueira que tá desse lado aqui. Alguém já não sabe seguir o orto, que nem pôr ele pelo outro lado aqui, ó. Tô vendo. A setinha. Vamos soltar os gaviões da Fiel aqui Desculpa aí se você é palmeirense, te ofendi Eu não torço pra nenhum time, então eu posso zoar todos Nossa, quem deu esse grito super másculo na batalha? Gente, que mona Que grito mais sexy Tá, peraí, substituição, substituição no banco Meu Deus, a Isabela é muito forte, cara É também, minha fantaria não chega aqui nunca, né Já dei três ordens pra atacar aqui Pra dar um apoio Tá esquecendo Tá na hora daquele momento, investir na época com magia foda Preparar magia, lançada, ao ataque, amigos Por Kislev Já era, todo mundo morto Assim, não que eles já não estivessem, né Não, a Isabela não toma nem dano, né Tem que matar a infantaria deles se você derreter mesmo Tem como matar eles E aqui, como estamos? Tem que matar aратa Atire! Vai subir ninguém não, amigo. Também está tirando meia dúzia, né? Era para estar tirando muito mais que isso. Já que vocês têm posição elevada. O cara ficou com os zumbis aqui, mano. Era para estar tirando! Urika Magdovar! Os céus! Onde você vai sair daqui? Deixe lá, cara! A gente está aqui. vai pegar muito bem, mas só pra falar que eu não usei magia vai pegar um presente do nosso amigo de Katai qual o problema que vocês estão tendo para atirar, amigos? a minha cabeça funcionava muito melhor essa bagagem pelo menos a única toma dano se eu for afastar aqui, o Vlad vai ficar rapidinho é só focar em matar as unidades dele mesmo vamos dar uma volta ali então, como eu falei vou pegar os caras aqui Vladimir solta esse daqui solta os gaviões também que não afeta os aliados e aí e aí e aí acabou a munição da Urika a do Moj não é marcada como morto-vivo e aí e aí e aí vamos calma que a galera está quase completando a volta aqui e ainda tem uma infantaria para segurar a barricada tem que criar um negócio no Warhammer para cortar a regeneração dos Vampiros do jeito que estão atualmente do jeito que estão atualmente está meio difícil essa facção é uma problemática que são os Vampiros esses caras estão brigando desde que começou a batalha A Isabela tomou zero dano Vamos, vamos, vamos Vai morrer aqui É, mas aquele herói novo ele resolve pro Caos né, e as outras facções Por que você não morrer? Vou virar até o canhão nessa desgraça Dois caos sanguinhos corajosos ainda vivos Um Ataca os combates Na marcha Marcha com o bravo Sonido Agora tem que ficar dando abertura aqui pra acertar o Vlad Contini Senão ele não morre E ainda assim tá difícil Vamos, vamos, vamos Nós estamos Dois caos Dois caos Dois caos Dois caos Ah, a Uruka também tá aqui ainda né Vamos matar a Uruka ver se ajuda um pouco Tô com muita esperança que eu vou conseguir matar a Isabela e o Vlad A luta 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 Táde Seguem os homens! Os armados! Tomando a posição! Onzevon! Seguindo heresia! Seguem os homens! Patrion! Vá para o próximo! Boa, acertou a gente, não acertou o Vlad. Seguem os homens! Seguem os homens! Os gossacks! E eu vou matar eles! Morda, Vanderland! Gistler, Sainte de Força! O Monterland é em perigo! O Monterland é em perigo! Ele está segurando desde que começou a batalha. O Monterland é em perigo! Ah velho, eu vou só lançar todo mundo em cima dele. Se ganhar, ganhou. Se ganhar também. Não vou ficar brigando com gente imortal aqui, torcendo para ganhar. Meu Deus! Se quiser matar, mata. Se não quiser matar também, tudo bem. Eu não vou importar. A batalha foi ganha na minha mente, é isso que importa. Mas realmente eu não tenho o que fazer, né? Os caras são imortais, velho. É isso mesmo! ... ... ... Eu não vou me ouvir, né? E aí, quem precisa de magia, né, Vlad? Ah, não desce a vida, velho. Não desce nada. Mas eu não tirei o limite de cura, pode ler os mods aí, amigo. Isso aqui é do jeito que o jogo base tá no momento. A única campanha que eu tirei o limite de cura foi na campanha de Nervo, velho, que eu tava jogando For Fun. Aqui tá normal. Do jeito que é pra ser. E aí, não morre, ó. Eu tiro cansaço. Limite de cura, não, velho. Não é diferente. Olha lá, a barrinha aqui, ó. Depois de 18 minutos de batalha, a barrinha apareceu. Mas aí não tem mais Erso, né. Os dois sozinhos vão matar tudo aqui. A Isabela já matou 288, o Vlad já matou 380. Não perdiu nem me dado da vida. Joguei meu magro pra brigar aqui também, já morreu. Pra ver se tirar um pouquinho mais de vida. Tira. Eu ganhei a batalha sozinho, velho. Eu não tenho nem o que fazer. Vou ficar só olhando pra perder. É realmente triste. Nem Nurgle, que é o foco de regeneração, fica assim. Com aquele mod de deixar a regeneração ilimitada e todos os dados de regeneração. O exército inteiro ainda morre. Boa, Vlad. Matou todo mundo, garoto. Ah, então é legal. Acabei de recrutar o exército, né, velho. Legal. Tem que perder mais uns 3 turnos aí, 4 turnos pra fazer o mesmo exército de novo. Super divertido. Acho que tá tranquilo, gente. O importante é que no patch foi reduzida a defesa corpo-a-corpo em 2 de uma infantaria qualquer, foda-se. Porque realmente é isso que a gente tava precisando, velho. Realmente esses menos 2 de defesa corpo-a-corpo na infantaria, foda-se aí, é o que tá precisando mudar no jogo. É o foco. Morre, diabo. Meu Deus, velho. Morre, hein, foda-se, velho. Acabou a batalha. Os caras ganham sozinhos, mano. Não, cara, os vampiros atualmente, depois de vermos a floresta, é a facção com mais ou menos do dia do jogo, velho. Totalmente quebrado, velho. Eu soube. Música